Fala galera do Mundo dos Carrinhos, hoje vamos fazer uma gameplay de Hot Wheels Race Off Faz muito tempo que a gente não faz e é o seguinte, foi lançado uma atualização diária galera Todo dia você tem uma missão pra fazer, vou mostrar pra vocês, espero que eu consiga fazer também Se chama Pega Diário, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui Então já clica em gostei, inscreva no canal, Shark Byte, Roger, Dodger e Done It Up Será que eu consigo, eu tenho recompensas diárias que você pode ganhar todos os dias Uma caixa misteriosa, ficha de tunagem e um monte de coisa, beleza? Então só vamos, vamos começar aqui e ver aqui o que vai acontecer, let's go Shark Byte, vamos lá, essa pista aqui é muito difícil Mas sei não, vou apostar no meu carrinho tubarão aqui Voa tubarão, olha isso Vamos ver se eu consigo realmente passar, hein Cumprir a missão diária de hoje galera Porque é o seguinte, você ganha muitos pontos Muitos pontos, se você não atualizou todos os seus carrinhos Agora é a hora de você conseguir quase que eu caí Quase que eu não consegui passar E é o seguinte, a arrancada desse carro é muito forte Muito forte, ó, do jeito que você acelera ele vai embora Acabei passando do Buster Vamos ver se eu consigo ainda, olha só como esse carro corre Agora será que a gente vai passar? Pegamos um pouquinho do Buster E agora é a parte difícil, hein Nossa, olha o que aconteceu Tá acabando a gasolina, vamos ver se a gente passa Vamos ver se a gente passa por pouco Olha onde tava chegada aqui, ó Tava do lado, do lado E você tem só uma vida pra fazer a recompensa diária Vamos lá, vamos de novo, vamos tentar Beleza Por isso que o Buster é bom, ó Você pega, você economiza combustível Porque ele te taca muito, muito longe, ó Nossa, olha onde a gente foi cair O combustível ali, passamos reto do combustível Pegamos outro aqui, boa Nem lembrava que tinha outro combustível ali, hein Vamos, vamos Quase que não consegui Passar ali, hein Por muito pouco Vamos, Tubarão Aqui não vai conseguir, vai ter que cair Beleza Olha o cara já veio dando piroleta ali do lado Vamos, vamos, vamos Vamos passar, vamos passar, ó Aqui tem mais um combustível Aí sim, hein Porque eu tava passando reto dos combustíveis Ó, vou acelerar com tudo Ver o que acontece, ó Boa Boa, agora é a parte mais difícil, ó Nossa, quase capotei errado aqui Vou frear, vou frear, frear Mesmo assim, bati Boa, passei da primeira fase São três fases todos os dias Três novas fases, ó Shark Bait já era Agora Roger Dodger Alguma coisa assim Vamos lá, vamos que vamos Essa segunda fase aqui, ó Parece ser muito complicado, ó Boa Vamos acelerar com tudo aqui Que esses dois loopings É muito difícil, ó E depois a gente tem que cair do outro lado Vamos ver se a gente passa aqui Passamos Pegamos o combustível Que é a melhor coisa que podia acontecer Aqui eu vou ter que voltar Tranquilo Que ali tem uma descida muito forte, ó Vou descer tranquilo Porque meu amigo Tem que passar de um buraco aqui, ó Boa Passamos Essa fase é muito complicada Na verdade o mais complicado é agora, ó Esperou descer, esperou descer Vamos, vamos, vamos Boa Vou me afastar um pouco aqui, ó Porque agora tem que passar dali, ó Vamos, 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 vamos Tá acabando o combustível Tá acabando o combustível Boa Por muito, muito pouco A gente não passa, hein Bom Demais Agora falta a última Dan It Up Que é do carro das primeiras fases lá, né Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Vamos com tudo, hein Ver se a gente consegue passar dessa fase também Olha lá, ó Com helicóptero e tudo mais Boa Essa fase é 39 segundos Então ela não é tão comprida assim, hein Vamos tentar ganhar E eu vou mostrar pra vocês as recompensas que tem Nesse game De você fazer o pega diário Boa Combustível Top 21 segundos A gente já tá no meio da corrida praticamente Subiu, subiu, subiu Boa Agora vamos descer forte Que agora tem um Ah, não é Achei que tivesse um abismo ali Vamos, vamos Acho que tá acabando, hein Tá acabando Boa, boa Vamos Acho que mais um pouquinho Acelera, acelera, acelera Vai, filhão Vou voltar aqui e pegar o combustível, hein Boa, peguei o combustível Não sei se tá no fim Acho que tá acabando Vamos, vamos, vamos Já mais de um minuto de fase, hein E acabou Vamos lá, vamos lá Boa Vou mostrar pra vocês, então As recompensas que tem, ó Completando os três Níveis Ó, vencedor da corrida diária Quinhentos Mais oitocentos pra outro carro E um presente Dois mil por Radical Racer E aqui tem uma recompensa diária Que você ganha Pode ganhar também Ganha muitos, muitos pontos, galera Muito legal, ó Daqui dez horas eu vou poder fazer outro Beleza? Então é o seguinte Espero que tenha gostado Clique em você e se inscreva no canal Tamo junto sempre Grande abraço Valeu Tchau